Festa na praia 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 é legal, é muito divertido O dia está lindo, vem mergulhar comigo Não esqueça o balde, não esqueça a pá Não esqueça o guarda-sol e o protetor solar Festa na praia Festa na praia Festa na praia Festa na praia Quando formos para a praia Será um dia lindo Passando o tempo juntos Alegres e sorrindo Festa na praia Vamos lá, pessoal, bem baixinho Festa na praia Um pouquinho mais alto Festa na praia Agora bem alto Festa na praia Agora dá um grito Festa na praia Festa na praia Festa na praia Festa na praia Festa na praia